Música E o Mara Verde que serviu de cenário para inspirar a literatura de Monteiro Lobato agora terá as árvores do local catalogadas. O sítio do Pica-Pau Amarelo também é das árvores centenárias. Cerca de 60 espécies compõem a paisagem do local que serviu de inspiração para as obras de Monteiro Lobato. 17 são frutíferas, entre elas mangueiras, jaboticabeiras e nichias. Um tesouro verde tombado como patrimônio histórico e que agora será catalogado. Elas serão identificadas com um nome científico e um nome popular. O levantamento é feito pela Secretaria Estadual de Cultura em parceria com a Prefeitura. O trabalho começou há cerca de dois meses e deverá ficar pronto até abril de 2011. Segundo a coordenadora do museu, a intenção é utilizar o material para a educação ambiental. Não ficaremos apenas na monitoria da casa falando vidro e obra de Monteiro Lobato, mas nós falaremos também dessa área verde que é tão importante para o nosso município. A segunda etapa do projeto prevê a recuperação das árvores com poda, retirada de pragas e também adubação. E nesse processo, esta jaqueira aqui é prioridade. A árvore tem mais de 160 anos e por causa da idade está oca por dentro. O tronco ameaça até partir ao meio. Especialistas detectaram rachaduras agravadas ainda mais pela presença de abelhas que fizeram colmeias nas fendas. Problemas que segundo este engenheiro agrônomo poderiam ter sido evitados. Se fosse visto a tempo e tido os procedimentos necessários, talvez ela não estaria assim num estado tão avançado como ela se encontra atualmente. A jaqueira aparece nos principais livros de Monteiro Lobato. Segundo os contos do escritor, foi aqui que Visconde de Sabugosa morreu depois que uma jaca caiu na cabeça dele. Para mantê-la de pé, o tronco será escorado com estruturas metálicas e novas mudas também serão plantadas. Que possivelmente nós replantaremos em alguns lugares da cidade, do município. E aqui dentro também? E aqui dentro também.